A Metal Coat está atenta aos cuidados com a preservação do meio ambiente e lançou o Easy Coat WR, que desporui a água para um descarte adequado em rios e lagos, matando bactérias, eliminando odores e estações de tratamento, vias públicas desobstruindo tubulações. O Easy Coat WR pode ser utilizado para a limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas. Faixa aplicação, sem risco para o ser humano. Conheça nosso projeto Escola Ambiental, proporcionando conhecimento da importância dos cuidados com a água e o meio ambiente. Consulte-nos, 19 3936 8066.